Uma briga da Polícia Federal aqui O que está acontecendo? Acidente pessoal, ó Acidente, acidente feio agora aqui, ó Aqui na curva de bambu, em Pacassi Meu Deus do céu, cara, ó, morreu na hora o cara Cê tá doido, cara Meu Pai do céu Arva, pessoal, bateu na arva, ó O cara morreu na hora, motoqueiro Motoqueiro Não dá pra gritar um tendência aí, cara Meu Deus do céu Aqui, pessoal, na curva do bambu aqui, ó Arva na pista, o cara morreu na hora Cê tá doido, velho Cê tá doido Rapaz novo Deve ser a noite, né É o farol, pessoal, tem que ter um farol bom na moto Não adianta, o farol tem que ser bom Claro Música Música